Olá a todos, Hélder Martins. Hoje quero vos falar sobre o PilotFly. Assim, destabilizadores para usar com uma mão só, é o meu preferido, dos que testei até agora. Ele vem nesta mala, que é ótima e leve. Ele vem com o carregador, ele traz um cabo, traz o cabo USB para ligar ao computador e para fazer uns ajustes, por exemplo, o tempo que ele gira. Dá para mudar essa velocidade. Eu ainda não fiz, mas quero. Eu acho que ele gira muito rápido e devia, pelo menos, praticamente metade da velocidade que ele está. Pronto, eu fiz alguns vídeos, assim, só para testar, mas é escusado mostrar muito os vídeos de teste, como ele é, assim, no espelho, como todo mundo faz. E também aqueles testes de fazendo, demonstrando, por certo, já todo mundo viu. Música Música Mas pronto, vou passar algumas coisas, o que é que eu gostei dele. Ele, para já, como estão vendo aqui, ele está sobre uma base, ele tem uma rosca de 3 quartos aqui, tem outra aqui de lado e outra do outro lado. Dá para colocar várias coisas. O que é que eu posso dizer deste modelo, do H2? A bateria dele, pelo fabricante, e assim, eu nunca trabalhei até acabar a bateria, mas dá para 24 horas ou mais. Ou seja, é uma das coisas melhores que temos é isso, para não ficarmos a pensar em carregar a bateria ou, a meio, perder a bateria. Também o suporte dele, eu acho que é para 2,3 kg ou qualquer coisa assim. Dá para colocar uma F5, não dá outras câmaras por causa desta distância. Outras câmaras, digo uma F7 ou uma F700, porquê? Por causa desta distância. E até tive o Ronin, o M, também tinha esse problema, como ele é mais curto, acaba por bater na parte de trás. Ele tem este, falando de modos, ele tem este modo, que é o que ele segue. Eu giro, para cá ele vai, giro para lá ele vai, giro para cima ele vai, giro para baixo ele vai, pronto. Acompanha, do resto, ele faz tudo aqui. No modo, ele tem o modo 2, que são dois toques, já podem ouvir. Aqui, que ele bloqueia, bloqueia a subida na vertical, o tilt. Estão vendo? Mas no entanto, ele continua a fazer a pan. O tilt fica bloqueado. O terceiro, ele bloqueia completo. É aquilo que dá para girar completamente, andar com isto à volta, fazer de qualquer lado, que ele fica bloqueado aonde está. O quarto modo, este aqui, é o, pronto, quatro toques. Este quarto modo, é o modo que eu posso dizer, assim, o que me pareceu, assim, mais, que pode ficar imagem interessante, é, por exemplo, colocado numa moto. Então, tem as curvas, não é? E ele, em vez de ficar, ele vai, vai para o outro lado, ele acompanha. E depois, tem o modo 5, que, pronto, está aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Que é o modo home. Ele volta para a configuração original, apontado aqui a direita, pronto, todas as configurações que você tenha feito, tenha desregulado, ele faz. E dá para, pronto, se quiser acertar e ficar com ele assim, não é? Tor, fazer algumas imagens assim, ó, ele fixa aquela, aquela posição que, que você escolhe. Pronto, estes são os 5 modos que ele, que ele tem. Em relação a este braço, eu gosto bastante de usar, porquê? Pronto, acabar aqui de apertar. Por exemplo, eu posso usar assim, só o colocar assim e eu fico com um suporte extra, que, que me vai dar mais estabilidade de fazer, de fazer os movimentos, só. Fazer aqui um, pronto. Acho que assim fica mais estável do que estar com esta, não é? A mão, normalmente, treme mais um pouco, assim fica mais estável. E não ocupa um espaço tão grande como os outros, ó, com este suporte, assim, acho que fica bem mais suave, pelo menos para mim. Também dá como, como eu mostrei, que eu estava trabalhando. Fico na mesma com o suporte, não é? Não vai atrapalhar assim muito. E tenho a imagem na tela com o cabo daqui, a câmera, sobretudo a Sony, esta não utilizo muito, mas é a que tenho aqui de momento para vos mostrar. Pronto, posso usar o monitor, serve também para eu segurar, eu consigo segurar bem na mesma, não é? Ou aqui, ou até mesmo no, no, segurando no monitor. E consigo trabalhar e ir vendo, mesmo em pé, não é? Dá para fazer bem as imagens em baixo, não é? Tanto assim, estou a ver a imagem. Escuso, estar aqui atrás, não é? Que atrapalha bastante aqui nisto, ficar à procura aqui da imagem. Então, é uma forma, pronto, é também de cada um, mas é uma forma de se poder trabalhar e ficar com mais apoio. Do resto, não estorva em nada. Ele tem a giro de 360 graus neste e neste motor, que é para poder inverter, para trabalhar invertido. Vai, ou, pronto, assim, também gira à vontade. Só este aqui, não, também não interessa vir aqui para a frente da câmera, não é? A girar, então, ele gira o que é preciso. Só mais uma coisa, quem, por exemplo, eu estou com a 70D e não dá para colocar o LCD para fora, mas tem uma forma de se fazer esse ajuste. Eu vou desligar aqui. Tirar o plate. Inverter. Ok, está feito. Está com o LCD deste lado, como podem ver. Vou ligar. Ele vai ficar aqui em frente. Pronto. E já está o LCD aqui pronto a trabalhar com esta parte invertida e fazendo todo o trabalho normal. Qual é a desvantagem disto? Ele fica mais atrás, aqui, ou seja, vai chegar mais perto do motor. Se tiver uma lente mais pesada, a câmera vai, vem mais bem para trás e pode chegar até a bater aqui. Por exemplo, eu tenho uma 24-70 da Tamron, que a câmera ficava aqui encostada, acabava por bater. Neste caso está uma 50mm, não faz diferença. Mas pronto, depende da lente que tenham, dá para fazer isto. Ok? E é tudo. Sou o PilotFly H2. Espero que tenham gostado. Escrevam algumas dúvidas. Sigam aí no canal. E assim que eu fizer mais testes e que for experimentar mais coisas, eu vou-vos passando. Aguardem novos reviews, tanto para este monitor da Apture, como para outros materiais e edição e assim. E vão seguindo aí no canal, tá? Abraço!